E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje foi meu copo Mas quiserem falar pode falar mas vocês vão ocupar Tá bom gente 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 a gente vai eu vou jogar Blocks Vocês já podem ver Pode ver Tudo que eu tenho E eu vou Então Vou colocar minha espada Aqui Eu não peguei missão 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 Deixa eu gravar você Eu indo pra prisão Vou me ajudar Eu não peguei missão Muita coisa Não Eu não faço Muita coisa Tá, tá? Ali. O que está? 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 Ok. É a mesma coisa que se terminou. Como é que vai? É a mesma coisa que se terminou. A gente vai lá. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Não, não. Mas tá melamana. Não né, não né. Não né, não é normal. Não, não é normal. Ah, é que legal. Tá melhor. Ah, rapaz, legal! Diga, que legal! Pouce aqui mais. Só pintar o cabelo de azul. 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 O cabelo de azul. Só pintar o cabelo de azul. 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 isso não faz sentido o mar 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 quando o mar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí